Agora, de modo oficial, nós finalmente temos a CPI da Covid que irá investigar o governo Bolsonaro. Antes de entrar nos assuntos, vocês estão achando que eu tô cansado? Tô sentindo que meu rosto tá mais zumbificado, tô puro fiúque aqui, parecendo um zumbi, minhas olheiras tão grandes, eu tô querendo preparar uma mudança aqui no canal, colocar um logo, tô pensando em usar um panda, você acha que combina comigo? Por conta das minhas olheiras? Deixe aí nos comentários. Mas se eu tô com olheiras, Bolsonaro agora vai ficar muito mais, porque ele não vai nem conseguir dormir à noite. Como eu falei no começo, a CPI está instaurada, o presidente é Omar Aziz, do PSD de Amazonas. O PSD é um partido considerado independente do governo, tem ali algumas relações com Bolsonaro, mas Omar Aziz, ele é, como eu falei, do Amazonas, o estado que motivou a abertura da CPI. Dificilmente ele vai ser contra o próprio estado, o que é ruim para Bolsonaro. O vice-presidente da CPI é Randolfe Rodrigues da Rede. Randolfe Rodrigues foi quem protocolou o pedido de impeachment para a abertura da CPI. Então é também uma péssima escolha para Bolsonaro e Randolfe estar na vice-presidência. E por fim, a cereja do bolo é Renan Calheiros como relator da CPI. Foi oficializado, houve uma liminar movida por Carla Zambelli para que o Renan não fosse impedido de ser o relator, mas essa liminar foi cassada e o próprio MDB disse que vai entrar como ação contra o juiz que concedeu a liminar favorável a Zambelli e desfavorável a Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma diva, ele adora os holofotes políticos, esteve afastado durante muito tempo e vem babando para Bolsonaro como se fosse alguém que está com muita crise de hipoglicemia e olha para que chocolate geladinho. Então ele vai para cima de Bolsonaro com esse mesmo ímpeto. O próprio MDB disse que essa é uma CPI que vai ser um pesadelo para Bolsonaro. E ela é diferente de tudo aquilo que nós já vimos, porque não é uma CPI que vai investigar, como sempre falo, crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verba, superfaturamento, não. É uma CPI que irá avaliar conduta. E o próprio governo, sabe-se lá porquê? Porque é um governo de fato muito benevolente, preparou a lista dos crimes. O governo se auto-incriminou ao preparar uma lista com 23 pontos que ministérios, instituições, governamentais precisarão estar atentos para defender o governo. Então o governo assinou um atestado de culpa fazendo aquela lista, é o roteiro pronto para a CPI seguir ali as suas investigações. Então tem essa aí também. E essa CPI, ela é diferente das outras, porque as provas, elas estão abertas. Chovem provas na cara do Renan Calheiros e de todos os integrantes da CPI, porque são provas que vão ser coletadas nas redes sociais. As falas de Bolsonaro, as postagens, tudo isso está presente nas redes sociais. Então fica muito difícil o Bolsonaro se defender. E a CPMI, no caso das fake news, também vai ser utilizada. Então dados que foram coletados pelaquela CPMI vão ser utilizados na CPI da Covid, porque vai ser investigado o disparo de mensagens a favor da cloroquina e propagação de mentiras relacionadas à pandemia. A situação tensa, caótica para Bolsonaro, porque a maioria dos 11 integrantes da CPI são de partidos de oposição ou independentes. É uma CPI hostil contra Bolsonaro. E essa CPI abre o caminho para as eleições de 2022. Não tem mais como fazer qualquer tipo de previsão para 2022 sem acompanhar o que vai acontecer com a CPI. Essa CPI é a condição sine qua non para as eleições de 2022. Qualquer prognóstico, qualquer cenário hoje que é feito sem considerar a CPI é um cenário equivocado. Ah, essa CPI vai acabar em pizza. Ninguém sabe. Nós sempre sabemos como a CPI começa, mas nunca sabemos como ela termina. CPI do PC Farias, lá atrás, nos anos 90, culminou com o impeachment de Collor e a sua renúncia. CPI dos Correios, no início dos anos 2000, que foi uma CPI pedida pelo Eduardo Suplicy, na época senador do PT. Com ela foi descoberto o esquema do Mensalão. Então não tem como saber. E se essa CPI seguir e for confirmados os crimes de responsabilidade de Bolsonaro, Bolsonaro tem uma chance gigantesca, não só de sofrer o impeachment, mas também de ir para a cadeia. Porque essa CPI está avaliando os crimes de Bolsonaro e a participação do Presidente da República nas mais agora aproximadamente 400 mil mortes pela Covid-19. Nunca tivemos uma CPI como essa antes. E essa é a CPI mais importante da nossa história. Porque nós também nunca tivemos um Presidente da República que tenha participado de modo ativo para que a vida dos brasileiros e de modo proposital para que a vida dos brasileiros fosse devastada. Bolsonaro fez isso. Existem 23 crimes que eles mesmos se acusam. Então vamos continuar observando. Muitas notícias vão acabar rolando. O bastidor no xadrez político vai continuar acontecendo. E eu estarei aqui para trazer todas as notícias e comentar elas para vocês. A CPI começou. Como ela vai terminar. Só o futuro irá nos dizer.